Para impulsionar a parceria entre Brasil e Alemanha, começou nesta segunda-feira o ano Brasil e Alemanha. Ele vai até maio do ano que vem e vai contar com eventos em diversas cidades do Brasil, em áreas como economia, cultura, esporte e educação. Hoje o Encontro Econômico Brasil-Alemanha marcou o início da programação e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da Alemanha. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha, Iohar Ringauk, aconteceu no centro de convenções World Trade Center, na capital paulista. Os dois líderes participaram da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. A presidenta Dilma destacou que os dois países buscam intensificar as relações de comércio e investimentos. O Brasil deseja ter com a Alemanha uma parceria de convergência, em que os nossos dois países somem esforços para juntos enfrentarmos os desafios da globalização. Tudo isso deve ser orientado por uma visão econômica estratégica, alicerçada na agregação de valor, as trocas bilaterais e numa estratégia de ganha-ganha para ambas as partes. O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Essa parceria cresceu três vezes nos últimos dez anos. Passou de aproximadamente 7 bilhões de dólares em 2002 para 21 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Isso representa 22% do fluxo comercial entre a União Europeia e o Brasil. Já a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e fica atrás apenas de China, Estados Unidos e Argentina. Os principais bens exportados pelo Brasil são café, soja e minério de ferro. Já a Alemanha exporta principalmente automóveis, caminhões, motores e medicamentos. A presidenta Dilma destacou a parceria com o país europeu no programa Ciências Sem Fronteiras, que já implementou quase duas mil bolsas para brasileiros estudarem na Alemanha. Esperamos que até 2014 mais 10 mil vagas estejam disponíveis para brasileiros nas universidades alemãs. Em declaração à imprensa, a presidenta Dilma também disse que pediu apoio ao governo alemão para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que apura violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988. Pediu a ele o acesso a eventuais arquivos existentes na Alemanha que possam beneficiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade.